Olá pessoal, meu nome é Fernando Rebelo, eu faço parte do CPES e hoje a gente inicia uma nova série a regeneração pelo uso, que é nada mais do que uma forma da gente falar agricultura sintrópica, que é um modelo de agricultura regenerativa, ou seja, a gente faz agricultura e conforme o tempo vai passando, quanto mais agricultura sintrópica nós fazemos, quanto mais nós almejamos esse objetivo, talvez no momento a gente não consiga cumprir todos os critérios propostos por Ernest, mas quando a gente tem esse alvo e busca ele, mais próximo a gente vai estar desse objetivo, regenerar a terra a terra pelo uso, e o nosso tema de hoje é fotossíntese, a fotossíntese tem que acompanhar a gente nessa viagem desde o primeiro dia, como vocês podem ver a gente veio num lugar que a fotossíntese foi embora, um dia tinha muita fotossíntese nesse lugar, era um morro e foi uma mineração, exploraram o cascalho aqui e tentaram recuperar, fizeram essas curvas, esses terraços e não plantaram nada, aí fizeram de novo, essa é uma área próxima aos Cepés aqui, ao Centro Budista e também não se recuperou, então eu aprendi uma coisa com o Nelson, uma maneira de ver fotossíntese, Nelson Araújo lá da Caatinga, ele trabalhou muito tempo na Petrobras e ele dizia quando ele chegava numa área que precisava ser recuperada, que houve exploração de petróleo ou que se abriu a área para colocar os dutos, ele diz o seguinte, quando a gente encontra uma área assim, nada mais é do que uma desagregação da fotossíntese, e a fotossíntese ela vai agregar os elementos, e quais são? São quatro elementos, terra, água, fogo e ar, a fotossíntese junta esses elementos e transforma isso em vida, complexifica isso, e aqui houve uma desagregação, e o Nelson fala, olha, muitas vezes só o trabalho de engenharia, ele pode piorar a situação, e é o que aconteceu aqui, não adianta só o trabalho de engenharia, a engenharia prepara para a gente construir a fotossíntese, se a gente não trazer ela de volta, vai acontecer isso, uma erosão violenta que piora, e toda essa terra terra foi para onde? Piora a situação, para onde foi? Toda essa terra que está faltando nessas rossorocas, foram para os rios, foi para calhas dos rios, entupindo os rios, e nada mais é do que uma forma de poluição. Então, se a gente olha esse terraço aqui, por exemplo, quando o empreiteiro fez esse trabalho, nós falamos para ele assim, olha, você tinha que, quando você movimentou a terra, você tinha que ter plantado, porque a terra está fofa, depois que a chuva lá vai e selar, selar o que que é? Selar como aqui ó, está selado, se eu jogo uma semente aqui, ela não entra, mas quando a terra foi mexida, e ela estava fofa assim, você joga a semente, a chuva vem, a semente se aloja na terra fofa, aí ele fez isso e não plantou, então nós falamos para ele, então agora vamos plantar de matraca, e foi o que nós demonstramos aqui, nós compramos semente da braquiária menos exigente, aqui ó, braquiária decúmbens, e plantamos ela com adubo químico na matraca, porque aqui não tem nutriente disponível, o nutriente está aqui, mas não está biodisponível, e a braquiária se estabeleceu, colocamos fósforo e nitrogênio, não colocamos potássio, para não queimar a radícula quando ela ia nascer, e depois poderia adubar mais uma vez, aí você poderia usar composto, e aí a gente conseguiu formar esse terraço com a braquiária, mas não, eles jogaram nesse lado a semente, a lanço, e ela se perdeu, então fotossíntese é isso, juntar terra, água, ar e fogo, que nada mais é, aí metaforicamente, a radiação vinda do sol, e agora nesse primeiro episódio, nós vamos fazer uma viagem pela fotossíntese, como trazer a fotossíntese o tempo inteiro nessa viagem, que a gente sai de uma área degradada, e caminha para um sistema de abundância, a fotossíntese tem que estar com a gente 24 horas por dia, durante todo o percurso, a gente não pode planejar um sistema que vai ter fotossíntese em abundância nos três primeiros meses, que assim, muitas vezes, agricultura convencional, a gente planta milho, a gente tem uma farta fotossíntese em três meses, mas o custo dessa farta fotossíntese, ele é opressivo, máquinas pesadas, adubo químico, veneno, e depois desses três meses, terra nua, e morte dos micro-organismos, e é isso que nós vamos ver hoje, como caminhar com a fotossíntese desde o dia zero até lá nos sistemas de abundância, então vem com a gente para essa jornada, planejar a fotossíntese significa a gente colocar no papel a sucessão natural, a sucessão natural que nós vamos estabelecer aqui, então se a gente está começando esse agroecossistema, isso aqui no futuro é uma floresta, é assim como foram as outras que nós plantamos, nós começamos hortaliças a uns 100 metros daqui em 2015, nós estamos em 2023 e a gente tem uma horta itinerante, a gente começa com hortaliças, aqui nesse caso, em outros casos a gente começa com capim, com animais, com silvio pastoril, com fruta, mas esse exemplo de planejamento da fotossíntese, a gente vai mostrar hoje com hortaliça, então planejar a fotossíntese começando com hortaliça, eu não posso planejar um ciclo de três meses, ah eu vou colher o alface, vou colher a rúcula, o brócolis e acabou, o que vem depois? Então eu faço no papel, eu planejo a sucessão da fotossíntese que nada mais é, a sucessão natural que eu vou estabelecer aqui ao longo dos anos, então placenta 1 eu plantei, vou colher até seis meses, o que vem depois? Então eu tenho que ter verde aqui, então eu planejo, o que vem depois de dois anos, depois da placenta 2? São as árvores, então o que nós planejamos nesse campo? Eu estou focando em mandioca e plantei margaridão, ué mas tu focou em mandioca e plantou margaridão? Sim, porque quando eu colher a mandioca eu vou ter as árvores, a nossa mandioca aqui eu vou colher com oito, nove meses, dez meses e eu vou ter as árvores, nós plantamos árvores aqui no meio desse canteiro de tubete, de semente com as hortaliças, aqui ainda falta aqui eu vou plantar ainda, que não deu tempo, vou plantar aqui capim elefante e nós plantamos aqui margaridão, como a gente tinha muita estaca de margaridão, nós enterramos eles deitados e para garantir que ele nasce, ainda enfiamos essas estacas em pé aqui de margaridão e plantamos junto feijão favinha, que até o margaridão se mexer, a gente já colheu esse feijão, aqui foi um outro cultivo que nós começamos uns 30, 40 dias antes, tem as árvores no meio, tem a mandioca que já está nascendo aqui ó, a mandioca e as árvores com hortaliças, então nós vamos colher a hortaliça, a pimenta, o brócolis, isso aqui por exemplo, jacarandá da Bahia, mandioca, quando eu colhi as hortaliças com seis meses, colhi a mandioca com nove, dez meses, iria ficar só as árvores, e quem vai alimentar as árvores? As árvores ainda não tem, não consegue fornecer biomassa, esse capim vai embora, vai derreter, esse material triturado que nós tossamos de fora também vai sumir, então nós fizemos assim, focando na mandioca, de metro em metro tem mandioca, mas a gente pulou um canteiro e aqui nós plantamos margaridão, capim e elefante, que vai alimentar a linha de árvores, aí a gente pula de novo, aqui mesma coisa, outro canteiro de biomassa, margaridão, capim e elefante, que vai aumentar a linha de árvores. Márcio Armando da Embrapa, pesquisador da Embrapa, ele sugeriu, planta sugeriu para nós, que a esposa dele fez uns experimentos com margaridão e disse, ó, lab lab, combina bem com margaridão, quando fizer a poda do margaridão, poda o lab lab junto, então também é uma coisa que a gente pode experimentar, mas qual que é o nosso foco? Fotossíntese, fotossíntese ao longo de todo o tempo, até chegar nos sistemas de abundância, pode levar oito anos, dez anos, quinze anos, e a gente tem frutas aqui, nós plantamos muita manga, boa, por semente, plantamos baru, plantamos araçá, estou focando num araçá aqui de Minas Gerais, que é muito saboroso, então a cada dois metros nós vamos ter araçá a cada três metros aqui, então isso aqui é araçá, aí depois tem outro araçá aqui, outro araçá aqui, com dois, três anos esse araçá começa a produzir, é o nosso cultivo de fruta, e aí o jacarandá vai crescer devagar, aí tem guapuruvu que nós plantamos, mutamba, ingá, acacia manjo, eucalipto, as árvores de biomassa, só que em dois anos, quando acaba a placenta, Ernest fala, a fome dos dois anos, quem vai produzir depois? Então nós temos que planejar isso, as árvores ainda estão pequenas, então tem que ter alguma biomassa, então aqui eu plantei um corredor de biomassa para alimentar a linha de árvores, com dois metros, quando essas árvores quatro, cinco, seis anos já sombrearem bem, o margaridão vai embora, ele não aguenta a sombra, o capim elefante vai embora, não aguenta a sombra, mas aí a poda vai alimentar todos os sistemas, a poda das árvores mãe, que estão criando minhas frutíferas, inclusive até a manga, eu plantei muita manga, até em excesso, eu vou raliar, vou podar as mangas, e aí a gente vai caminhando para uma floresta, o margaridão cumpriu a sua função na sucessão e ele sai. A dinâmica da sucessão, é isso que nós temos que aproveitar. E quando acontece a sucessão? Quando tem distúrbio. O distúrbio acelera a sucessão natural, porque nós trazemos luz, trazemos matéria orgânica e a gente melhora o solo e abre a oportunidade para outras espécies crescerem. Então a gente está usando adubo aqui para cultivar hortaliça, a hortaliça financia o estabelecimento da floresta. Se não fosse hortaliça, se a gente não quer usar adubo, então a gente planta árvores de rápido crescimento que crescem bem aqui. Para mim o que é? Mutamba sem adubo, zero. Mutamba, eritrina, angico, cresce sem adubo. Lobeira, até as árvores mais nobres, jatobá, barul, vão mais devagar, mas eu planto isso em alta densidade, piteira, para mim aqui no cerrado. São essas árvores que crescem bem, são essas espécies. E eu vou podando isso três, quatro, cinco, seis anos, depois eu derrubo tudo, já estou em outro patamar de fertilidade. Agora nós vamos ver um outro exemplo que nós começamos diferente. Não começamos com hortaliça, mas o nosso foco é sempre na fotossíntese. Esse campo aqui, pessoal, é um campo que nós não começamos com hortaliça. Nós plantamos linhas de árvore a cada um metro e meio. Plantamos lixia, esse aqui é um pé de lixia, plantamos mais lixia aqui, enxertada. Estamos adubando essas lixias. Isso era um pasto degradado, isso é outra lixia. Nós plantamos no ano retrasado. Começamos em setembro, outubro do ano retrasado, de 2021. Em 2022, nós colhemos a semente dessa crotalária, que em breve, meu amigo da Embrapa, o Márcio Armando, vai identificar para nós. Em breve a gente vai descobrir. Maravilhosa essa crotalária. É uma crotalária espontânea que cresce aqui na beira dos caminhos. Nós podamos ela, em agosto do ano passado, beneficiamos a semente, colhemos um meio balde de semente nesse campo, que é um vigésimo de um hectare, e ela rebrotou. E nós podamos em dezembro de novo e ela rebrotou. É como se fosse um guandu. E eu acho que a gente vai ter que podar de novo. Ela está exuberante. Então é a nossa placenta 2. Ela já está aqui há mais de um ano. E quem sabe ela vai aguentar dois anos. E o que acontece? Por que nós podamos 50% da Copa em dezembro? Ela já estava aqui há um ano e dois meses. Olha a maravilha desse canteiro, que é muito pouco trabalho. Porque se você tiver muito trabalho com capina seletiva, é que você esqueceu de plantar alguém. Você esqueceu o extrato. Por quê? Porque daí a natureza ocupa com capim. E aqui nós fizemos só essa capina seletiva. A crotalária derruba muita folha aqui. E nós temos aqui uma maravilha. Jequitibá branco, anjico, hiperroxo, urucum, xixá, junto com as frutas. Isso aqui é um pomar. Jatobá, umburana, pitanga, manga de semente, manga enxertada palmer, manga uba de semente, lixia, jaca, avocado, abacate, citros. Isso aqui é um pomar e vai ser um pomar super produtivo. A gente só está focando nas enxertadas, adubando. A adubação recente que nós fizemos foi esterco de galinha com ecossil, que é uma rocha rica em potássio. E agora a gente vai fazer uma análise de solo para avaliar, principalmente para essas plantas que são exigentes. A gente está com pressa, nós queremos colher fruta logo aqui. Mas junto com isso, nós estamos plantando essa maravilha. A cada um metro e meio, nós não trocamos a gramínea. Não trocamos, era um pasto abandonado, tudo misturado. Andropógolo nativo, andropógolo africano, meloso, braqueiro de cumbis, brisanta, as ervas. Agora a gente foca, roça aqui com roçadeira, faz essa capina agora. E a placenta é fundamental, porque a placenta produz sombra aqui, faz um viveiro para a nossa árvore. Por isso que a gente não precisa exagerar na placenta. A gente planta na densidade definitiva, está vendo? 30 centímetros aqui, entre cada. Se veio mais, depois a gente raleia com a tesourinha. Isso aqui eu plantei na matraca acrotalária. Catei pelos matos e nós descobrimos essa acrotalária aqui na região. Então você deve ter a sua acrotalária, o seu guandu nativo, na sua região. Você tem que andar pela sua região e descobrir esses tesouros. Existem tesouros em todo lugar. Para nós isso é um tesouro. Está criando o meu eucalipto, eucalipto pelita, maravilhoso. Logo vai para o desbiomassa. A acrotalária vai se despedir, mas ela criou o eucalipto, ela criou o angico, criou o ipê, criou a lixia. A crotalária criou todas as árvores. As árvores que crescem rápido, a crotalária criou. As árvores que crescem lento, a crotalária criou. Numa fase da infância. Agora quem vai criar as árvores quando a crotalária se despedir? Se ela estiver envelhecendo, ela envelheceu. A gente agradece o trabalho dessa crotalária, corta no pé. E agora é a vez das árvores dominarem de crescimento rápido, que vão criar as árvores de crescimento lento. E a gente estratifica isso, poda, raleia. E essas árvores vão ser o adubo da minha lixia, avocado, jaca, manga, pitanga, citrus, decupom, limão doce. Tudo que nós estamos plantando aqui junto. É uma área produtiva. E os sinais que ela dá, olha isso, sem adubo. Sem adubo. Mostra aqui, Zé. Olha aqui, anda nesse campo. É impressionante. Sem adubo. A gente colocou uma pitada, um cheiro de esterco nessas linhas, quando plantamos. Então essa planta mostra. Isso aqui é um... Uma planta valente do cerrado. Crescer num solo que tem um ppm de fósforo disponível e ter esse vigor. São plantas assim que a gente tem que achar para ocupar as áreas degradadas que a gente recebe, que a gente compra, pastos degradados, que não produzem mais nada. Olha a lixia, ela está bonita, plantada e enxertada. E assim vai. Todas as frutas aqui, muitas enxertadas. Mangas de semente que eu plantei agora, já começaram 30 dias, já estão germinando. Então isso é foco na fotossíntese. Você vê a exuberância do campo e essa sombra toda já dá muito menos trabalho, tanto na linha como para... A gente mantém o capim. Tem luz ainda, porque tem que ter o solo coberto. Mas daqui a pouco as árvores, de um metro e meio em metro e meio, isso aqui vai virar uma floresta que foi muito pouco trabalho para criar. A cada um metro e meio eu tenho uma linha de árvores. E eu vou ter uma liberdade gigantesca de escolher. Eu deixo aqui esse anjico. Não, tem outro de um metro e meio aqui. Olha aqui. Esse anjico, ele disse para mim. Aqui eu posso, Fernando. Olha esse outro anjico, plantado junto. O mesmo anjico. Isso é um engá. Engá e anjico. E esse é o mesmo anjico. E esse é o mesmo anjico. Na verdade, não é o mesmo. Esse tem um material genético que ele disse assim. Aqui eu encontrei o meu lugar. Diferente do material genético desse. Isso é a riqueza de plantar por semente. Cada semente, ela vem com um arquivo que ela olha diferente e fala. Não, aqui eu não consegui. Mas esse veio com o material genético. A biblioteca dele pegou um livro e estava lá. Como lidar com o solo de cerrado com o PPM de fósforo disponível. Ele tinha isso. Ele foi ativado no crescimento dele. No material genético. No pai e a mãe dele gerou essa semente assim. E a gente vê isso. Um urucum que desponta lá. Uma manga que desponta lá. Então, plantando em alta densidade, as plantas mostram aquilo que Ernest fala. Quem pode, pode. E as outras ajudam aquelas que podem. É cooperação e amor incondicional. E não existe praga. Se vocês lerem o livro da Diana e Felipe Pazzini, o exemplo do fusário no tomate é impressionante. Ele traz benefício se o tomate está saudável ou ele mata o tomate. A prima vez ele fala a vez se o da pseudomonas no tabaco. Se o tabaco está saudável, a pseudomonas fixa nitrogênio. Se ele está fraco, a pseudomonas se torna um parasita. Não existe praga. Não existe. Cada vez isso está mais claro. Só existe cooperação e amor incondicional. E quando a gente encontra isso, todos os dias a gente tem que se perguntar. O que eu posso melhorar? O que é possível fazer hoje? Com isso na mente se abre um leque gigantesco de possibilidades. A gente libera a nossa consciência pra estar aberta ao que o cosmos está querendo nos falar. A natureza está querendo nos dizer. Essa internet que Ernest fala é natural e a gente tem os mesmos sentidos de todos os animais que conseguem acessar essa internet natural. Não tem censura, é gratuita. É só a gente, vamos dizer, desentupir os nossos sentidos que a natureza está falando. E plantar e a gente vê a resposta. Então vamos plantar e planejar a fotossíntese. Aí você vai ter campos lindos como esse aqui, com zero de adubo. Então vamos plantar e planejar a foto. E aí você vai ter campos lindos como esse aqui. E aí E aí E aí E aí E aí